CESP-Cefaz 2018 Preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso a forma preservou-se fosse substituída por foi preservada. Item correto. Preservou-se é voz passiva sintética pronominal. É formada por verbo transitivo direto mais C. Preservou-se. O sujeito paciente é associação. A associação preservou-se. Passando para a voz passiva analítica, formada por ser mais particípio, teremos. A associação foi preservada. A associação preservou-se. Passando para a voz passiva analítica, formada por ser mais particípio, teremos para a voz pagalada por ser menos de 4 ou menos do fosse colocado. Obrigado.